Oi, preciosas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo! Se você é mamãe e quer engravidar, eu vou te dar dicas pra você engravidar mais rápido ou te ajudar a engravidar logo, né? Se bem que eu acho que você tá meio louca das ideias, porque o filho é babado, mas tudo bem, vou te dar essa forcinha, tá? Inscreve no canal pra gente ficar best, eu quero ser sua amiga. Deixa o like, tá bom? Porque as dicas estão boas. E comenta aqui embaixo se você tá tentando ter um bebezinho lindo, se você já tem um bebezinho, tá bom? Ou se você tá grávida já e quer comprovar tudo isso, né? A primeira dica é calma. Calma que vai acontecer no momento que ter que acontecer, tá bom? Não fica ansiosa, faça o que você tem que fazer, que é o quê? Praticar a melhor parte. Tem uma coisa que é muito importante, que é o formato do seu útero. E é o útero retrovertido e o útero anteversoflexão. Eu acho que é esse o nome. E isso interfere no quê? Interfere na posição que é mais fácil pra você engravidar, por exemplo. Pra você saber disso, é só você ir no seu ginecologista e pedir um ultrassom, que lá eles vão conseguir ver pelo ultrassom qual é a posição, pra você ali ter um pouquinho mais de facilidade, ter uma coisinha a mais pra te ajudar nessa missão, tá bom? Aí, digamos que você soube que o seu útero é retrovertido. A melhor posição pra você é uma posição bem famosa. Não me julguem pelo meu vocabulário chulo, tá bom? Mas é a posição de quatro, tá bom? Falei. Então, pro seu marido, na hora dele tchum-tchum-tchum, a melhor coisa é nessa posição. Essa posição vai acabar facilitando que os espermatozoides vão ali pro caminho certo. Mas se o seu útero for anteversoflexão... Eu não entendi o que ele falou. Vocês entenderam, ó. Tá escrito aqui. A melhor posição é papai e mamãe. Outra coisa bem legal que você pode fazer e que costuma dar certo, é você, depois de fazer o amorzinho e o seu marido finalizar lá, se é que você não entende, você deitar e ficar com as pernas pra cima. Independente da posição, pra você acabar engravidando mais rápido, é muito bom que vocês dois se sintam confortáveis. Porque se a mulher se sentir confortável, a ponto de chegar ali no clima, você pode ajudar o seu bebezinho a achar o caminho mais fácil ainda. Porque as contrações que você faz ali na hora que você tá tendo muito prazer, o movimento ajuda o espermatozoide a chegar lá no lugar mais certinho e mais rápido também, tá bom? Porque os espermatozoides cansam, gente. Eles ficam cansados. Vocês acreditam nisso? Então isso acaba ajudando eles a chegarem lá, porque o seu movimento acaba empurrando eles, sabe? Deus é um gênio, né? Capricha aí, marido, também, né? Porque pra gente chegar lá junto com você é difícil. As preliminares são muito importantes, tanto pra uma relação bem mais gostosinha, né? Mais ali excitante, que vai facilitar a mulher a chegar também lá naquele ponto maravilhoso, mais rápido, né? Com mais facilidade. Mas também pra você ficar bem lubrificadinha, pra que também ajude o espermatozoide a deslizar pro seu útero, meu bem. Mas se você tem problema de lubrificação, usa um lubrificante. De preferência, um que não seja espremicida. Obviamente, né, cara? Você, mamãe, mulher linda, maravilhosa, também pode baixar um aplicativo pra ver exatamente o dia da sua menstruação, quando é sua ovulação, o seu período fértil, os melhores dias pra fazer amorzinho, tá bom? Então veja um aplicativo que seja de confiança, conversa com o seu ginecologista, faça seus exames naturais pra manter a sua saúde, pra que dê tudo certinho mesmo. Gostou das dicas, malucas, querem ser mamães? É a primeira vez ou a segunda vez? Me conta aqui nos comentários, ou se você tem outras dicas, ajude as mamães, tá bom? Comenta aqui embaixo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. E uma coisa muito importante, eu vou fazer a segunda parte para homens, tá bom? E se você quiser anotar pra falar pro seu marido, eu vou gravar agora mesmo e logo mais, tá, no canal. Um beijo e até o próximo vídeo, maluca! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho